Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pato Amarelo. Eu sou o Marcos e hoje eu vou mostrar pra vocês o kit mobiliário Arcano da Quimero Miniaturas. A Quimero é uma das melhores fabricantes de miniaturas de RPG do Brasil. Dê uma conferida no site deles, o link tá na descrição. Esse kit de mobiliário Arcano é fantástico. Ele conta com nada menos que 2, 4, 6, 8, 10 itens, sendo uma mesa com vários utensílios químicos, uma mesa com pergaminho e penas, uma mesa com livros, três cadeiras, uma verde, uma vermelha e uma cinza, um púlpito com um livro, um armário com livros e pergaminhos, outro armário com livros e pergaminhos e um armário de canto com livros e pergaminhos. Essa cadeira aqui, como vocês podem ver no detalhe, ela quebrou a parte aqui de cima, tá? Aqui do lado eu vou colocar a foto dela original, mas ainda assim ela tá bem bonita. O legal desses itens é que eles podem ser usados em várias situações, não somente num laboratório Arcano. Ele pode fazer parte de uma igreja, de uma biblioteca, as cadeiras podem ser tronos de um rei, tá? Isso aqui pode ser a mesa com o mapa onde o rei vai planejar os ataques. Enfim, é um kit muito legal que tu pode usar pra montar diversos tipos de cenários. Vamos dar uma olhada no detalhe? Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.